Boa! Boa! Super! Hai! Ok! Hmm... Hmm... Boa! Hehehe! Yeay! Hmm... Ok! Hmm... 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 Boa! Hehehe! Hehehe! Hmm... 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 Hehehe! Hmm... 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 Oh! Hehehe! Hehehe! Ah! Oh! Hehehe! 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 Hmm... Hmm... Oh! It's a good idea! Hehehe... Hehehe! What?! Ihehe! No! What? Uh-huh 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 Ahahahahahah... A... Ah... La 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 la... Oh, não! No, go! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hum, não, não Lula, 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 lula Go! Oh 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 Ah! Hum! Ah! Fai! Hum! Lalalalalala! 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 Ok! Ehehehe! Ihehehehe! ! Ouah! Wow! Ehehe! Lalalalalalala! Lalalalala! Ohh! Oh, 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 oh O que é isso? O! Wow! O! Lala! 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 Tum! High Pass! High Pass! High Pass! High Pass! High Pass! Huge Switch! Super! Sim, super! Hum! Wow! Oh! Wow! Ta-da! Hum! Ah! 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 He-he-he! Hmm! Ah! He-he! He-he-he! Hmm. Uh-oh! Super! Super! É isso aí. Jive-lip-lip Wow! Yay! Mmm! Hello! Oh! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!